Vamos falar agora de um projeto, falar de solidariedade. Lages, um projeto que vem se destacando por levar mais dignidade para as famílias serranas, viu Maria Estela? É, o projeto se chama SEMEAR e junta voluntários para reconstruir e melhorar as casas da população carente da região. É lindo, Fernando, olha só. Você já imaginou como seria morar numa casa de 30 metros quadrados em 7 pessoas? Pois era nesse aperto, em uma situação precária e de extrema pobreza, que vivia a família da Vivi. O aperto era tanto que não dava nem para saber o que era sala, quarto ou cozinha. O banheiro não tinha descarga e o chuveiro não funcionava. Foi quando a Ariane, do projeto SEMEAR, soube da situação e resolveu ajudar. Quando a gente foi chamada para atender essa família, a Fran me repassou que precisavam de vidros, porque ia chegar o inverno e a gente precisava desse apoio. E uma televisão que as crianças não tinham e tinham muito desejo. Quando eu cheguei aqui para fazer a visita e entrevista, como a gente sempre faz em todos os casos, conversei com a Vivi e pedi para entrar na casa dela. E ela me contou que ela tem sete filhos e morava com seis, numa casa de 30 metros quadrados aqui da Coab. Então eu entrei e vi que a realidade era completamente outra, que os vidros a gente poderia deixar por último, que ali precisava de uma reforma, de uma ampliação. Através das divulgações do projeto nas redes sociais, a Secretaria de Habitação e Assistência Social da Prefeitura soube da situação da família e ampliou 20 metros quadrados da casa. A Ariane conseguiu uma camisa de um time de futebol autografada para fazer uma rifa e com a divulgação nas redes vieram mais doações. Essa primeira rifa nos rendeu 3 mil reais. Antes disso mesmo, com a postagem, já recebi doações em dinheiro dos meus voluntários e doadores que sempre participam. Então eu já tinha levantado uns 1.500. E daí no final, como toda obra a gente acaba gastando mais, fiz uma outra rifa de uma cafeteira e a gente levantou mais 3 mil reais para conseguir concluir a obra. Então, a partir das vaquinhas, das rifas, é que a gente foi fazendo um cronograma da obra e comprando o que precisava, pedindo. A gente ganhou muita ajuda de cerca, piso, pintura. Enfim, foram muitos materiais que talvez se a gente tivesse arcado com isso, teria que ter feito outra rifa. Uma verdadeira corrente de solidariedade se formou e voluntários trabalharam para fazer a limpeza e reforma da casa. Um deles foi o tenente-coronel Rangel, do Águia Solidárias. Ele e sua equipe fizeram a parte elétrica, pintura, e ainda ajudaram na divulgação e nas arrecadações. Então, além do nosso trabalho formal ali, de ter que ajudar as pessoas em atendimento de acidentes, a gente entendeu que a gente poderia fazer sempre um pouco a mais, né? E esse pouco a mais é o que faz a diferença na vida de alguém. Então, a gente procurando fazer isso um pouco a mais, a gente se empenhou nesse projeto para atender a família, que às vezes para nós pode ser ínfimo, mas para outras pessoas pode ser o diferencial na vida. E depois de 50 dias de muito trabalho e dedicação, a reforma da Casa da Vive ficou pronta. E através da união, da cooperação e da solidariedade, foi possível devolver a dignidade e a esperança para essa família, que só precisava ser vista e ouvida. Eles ganharam não só uma casa nova, mas também uma nova vida. Eles têm agora um banheiro em boas condições, camas confortáveis, bons móveis, eletrodomésticos funcionando, roupas em bom estado. Ganharam um mundo de novas possibilidades para sair literalmente do casulo e passar a viver uma vida mais digna e justa. Para mim foi uma alegria muito grande, porque como eu falei, já passou a Fran, que eu não tinha condições mesmo, eu tenho que só agradecer a ela, a Ariane, e todo o pessoal que me ajudaram, né? Para me dar um lar digno para os meus filhos, que não tinha. Na real, também aqui era muito perigoso, que não tinha nem uma cerquinha para esse cara aqui dentro. Olha, eu mesmo ando muito feliz, tenho que agradecer a todo mundo que me ajudou. Graças a ele eu posso dar um lar digno para os meus filhos. Tudo isso só foi possível graças ao incansável trabalho da Ariane e da Fran, do Tenente Rangel e dos voluntários e parceiros do Projeto Semear. Ai, meu Deus, é emocionante. Eu já choro, né? Porque é gratificante demais. Eles dormiam em cinco, em uma cama de casal. As cinco crianças. E quando eles entraram na casa, a primeira coisa que eles foram ver foi o quarto. Eles ficaram mega felizes de ver o beliche, que cada um teria uma cama. A Vivi conseguiria dormir numa cama também, sozinha. Então foi gratificante demais. Foi emocionante realmente ver. Eles já foram abrindo armários, ficaram mega felizes com a TV, que era o que eles mais pediram também para assistir desenho. Desde 2015, a Ariane e os demais voluntários do projeto promovem ações para ajudar o próximo. E de lá para cá, a força-tarefa do bem só cresce e se multiplica igual uma semente que se for regada e cultivada, rende frutos. E assim eles seguem, semeando compaixão e amor e possibilitando uma vida melhor para muita gente. Então, assim, é muito gratificante para um projeto que começou apenas com doações de alimentos, com doação de doces, né? Reconstruir sonhos e ajudar essas famílias. Lindo demais, né? Parabéns para quem está lá envolvido todo ano, viu, gente? Nós ficamos muito felizes, nos enchemos aqui de emoção e de alegria para mostrar esse tipo de projeto, essas ações que acontecem na Serra Catarinense, especialmente para atender aqueles que mais precisam, os mais pobres. A verdade, Maria Estéria, é que essas pessoas não podem depender desse tipo de ação. É muito lindo, a gente parabeniza. Essas pessoas precisam de suporte. E também não dá para esperar só do governo, não. Ah, o Fernando vai jogar a culpa no governo? Não. Essas pessoas precisam de oportunidade, de estudo, de trabalho digno. precisam ter vontade de fazer e traçar o seu próprio destino. E para isso, aí sim, precisam de suporte, de educação, de trabalho, de saúde, de qualidade, para que elas possam traçar o seu próprio destino. Enquanto isso, parabéns a quem continua ajudando.